Saiu de casa Pediu a parte dos seus bens que lhe cabiam E foi embora Gastando tudo ao seu bel prazer No mundo afora Ainda é tempo de você voltar O Pai te espera Volta, filho O Pai te quer sempre te ver por perto Estou com saudades de braços abertos Quero sentir o teu calor em mim Não importa Se já gastaste os teus bens lá fora O que importa é que estás de volta Te quero, filho Senta, dê em minha mesa Fica comigo Saiu de casa Pediu a parte dos seus bens que lhe cabiam E foi embora Gastando tudo ao seu bel prazer No mundo afora Ainda é tempo de você voltar O Pai te espera Volta, filho Volta, filho O Pai te quer sempre te ver por perto Estou com saudade Estou com saudades de braços abertos Quero sentir o teu calor em mim Não importa Não importa Se já gastaste os teus bens lá fora O que importa O que importa O que importa é que estás de volta O que importa é que estás de volta Te quero, filho Sentado em minha mesa Volta, filho Volta, filho O Pai te quer sempre te ver por perto Estou com saudades de braços abertos Quero sentir o teu calor em mim Não importa Não importa Se já gastaste os teus bens lá fora O que importa é que estás de volta Te quero, filho Sentado em minha mesa Fica comigo Fica comigo É hora de voltar O mundo não é teu lugar O Pai te espera de braços abertos Volta pra casa É hora de voltar É hora de voltar É hora de voltar É hora de voltar O Pai te espera de braços abertos Volta pra casa É hora de voltar É hora de voltar É hora de voltar É hora de voltar O Pai te espera de braços abertos Volta pra casa Volta pra casa